Olá, meus irmãos, tudo bem? Pastor Márcio Vila do Encontro com a Palavra. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes, capítulo 2. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus queremos pausar nesse momento e nos levarmos a Ti, Senhor Deus, para poder pedir direção, discernimento, entendimento da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa morar em nossos corações e que possamos viver de acordo com ela. Que toda a nossa vida reflita a Tua presença em nós. Ajuda-nos a andar-nos em Teus caminhos e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 2 do livro de Juízes. Eu quero mais uma vez começar encorajando você a fazer anotações. Que você possa registrar aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você por meio da sua palavra. Que você possa também marcar a sua Bíblia. Acho que eu já mostrei aqui como minha Bíblia fica toda marcada. Eu faço meus comentários, eu uso um marca-texto para poder entender a relevância da passagem. Tudo que me auxilia na minha caminhada para que eu possa entender e aprender cada dia mais sobre a verdade revelada pelo nosso Deus. Hoje, capítulo 2. Eu quero que a gente se lembre. Eu já tinha mencionado aqui anteriormente que esse primeiro e segundo capítulos do livro de Juízes, eles são praticamente um período transitório. A gente viu que começou falando da morte de Josué, mas não se aprofundou. Aqui no capítulo 2, a gente vai ver um aprofundamento sobre a morte de Josué. Mas não é a morte de Josué o foco da nossa história. A gente vai começar a ver hoje para que lado a história vai pender no relato do livro de Juízes. Então, o que eu quero que vocês hoje guardem em vossas mentes, em vossos corações? Nós vamos ver aqui claramente o agir de Deus de uma forma bem paternal. Um pai ensinando ao seu filho os caminhos em que se deve andar. E, claro, Deus começa esse capítulo 2 expressando como ele é imutável. Ele fala da sua imutabilidade. Como ele tem um plano e como ele vai fazer esse plano se tornar realidade na minha e na sua vida, como ele fez aqui com o seu povo. Claro que ele faz isso primeiro reafirmando a sua promessa e também repreendendo a desobediência do seu povo. Como diria, nem tudo são flores, mas entendamos desde já que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu quero que você tente não romantizar esse tipo de afirmação, mas que você possa mergulhar na palavra de Deus e entender o que ele quer te falar neste dia. A gente tem que entender, como eu falei anteriormente, Deus vai estar aqui educando o seu povo numa relação paternal. Deus, o pai e o seu filho, o seu povo. Ainda em formação, ou seja, ainda bem imaturo. E é isso que a gente vai ver. E a gente vai começar a entender uma coisa. A desobediência do povo é um ato de, vamos falar assim, rebeldia. E as causas, a gente também vai ver hoje um pouquinho sobre isso, podem ser diversas. Entretanto, toda vez que a gente lida com desobediência do povo, tanto no nível individual como no nível coletivo, vai demandar, vai requerer disciplina e provação. E a própria palavra de Deus vai nos dizer isso. Então, vamos agora, o contexto foi dado, vamos olhar agora um pouquinho das escrituras no livro de Juízes. Aqui, a partir do verso 6, a gente vai ver o relato sobre a morte de Josué. Mas o interessante não é a gente focar na morte de Josué. Mas eu quero que você foque comigo num fato muito interessante que vai ser mencionado aqui na palavra de Deus. Na verdade, hoje, tem duas coisas que eu quero que vocês prestem muita atenção e depois a gente vai digerir um pouco melhor esses dois pontos. O verso 7 diz o seguinte, Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, no verso 7, E aí vai falar no verso 8 que Josué faleceu, foi sepultado, falado no verso 9. E agora é onde eu quero chegar com vocês nesse momento. Que aqui no verso 10, na sua segunda parte, olha o que é que vai dizer. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, eu quero pausar nesse momento pra gente entender o que que leva um povo à desobediência. E aqui está uma das causas. O povo não conhecia a Deus, muito menos as obras que ele fizera a Israel. A ignorância. Entretanto, a ignorância jamais vai ser justificativa para nossos erros. O fato de que não conhecemos, não nos justifica. Pela lei de Deus. E aí a gente começa a entender que houve uma falha. Uma falha no legado que a geração de Josué não deixou para as próximas gerações. Um povo que andou com Deus por uma geração foi incapaz de deixar um legado para a próxima geração. É interessante, eu vou compartilhar aqui uma história pessoal. E se você tiver qualquer história pessoal que você queira compartilhar, fique à vontade para compartilhar conosco. É com muita alegria que recebemos todos os testemunhos. Mas eu vou falar de uma situação, um casal, uma família missionária que eu e a minha família tivemos a oportunidade de por um tempo abençoá-los num tempo de muita dificuldade. Eu me lembro que uma vez passada aquela turbulência na vida dessa família, uma vez eu recebi um telefonema, um telefonema de gratidão por parte do missionário. e ele me falou o seguinte, o que você e a sua família fez pela minha família? Eu sei, minha esposa sabe, os nossos filhos sabem e os filhos dos nossos filhos vão saber, porque eu vou fazer questão de contar para eles como Deus usou você e sua casa para ministrar a minha família num tempo de dificuldade. Esse legado, essa história, o passar adiante o conhecimento, você estimular esse relacionamento para que a história não se perca. porque o fato é que Deus agiu na minha vida e na minha casa e na minha família não pode morrer quando eu morrer. Para para pensar na Bíblia, o legado que é a Bíblia. se não houver registro, se você não passar adiante, como é que as pessoas vão saber que existe um Deus que ainda opera milagres, um Deus que ainda intervém na sua causa, um Deus que ama e que cuida e que provém e que sustenta. Nós precisamos ser melhores comunicadores das bênçãos de Deus em nossas vidas e não só das bênçãos, mas dos momentos em que Ele nos sustenta no meio das dificuldades. E foi nisso que essa geração falhou e houve ignorância na geração seguinte, porque eles não conheciam o Senhor e não sabiam dos seus grandes feitos. E aí a gente vai seguir adiante. Outra característica de Deus é falada aqui. A ira de Deus. Mas não é uma ira rancorosa, vingativa, nada disso, tá gente? Essa daí é a ira humana. Mas a ira de Deus tem o propósito de promover a justiça de Deus. Se a gente parar pra ler agora aqui um pouquinho mais à frente, o verso 14 vai dizer o seguinte, Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Glória a Deus pela leitura da palavra. Meus irmãos, essas permissões, concessões ou até mover de Deus tem um objetivo e o objetivo é trazer esse povo de volta para ele. A gente viu uma apostasia, a gente viu um povo mergulhado em pecado e por falar em mergulhado em pecado, leia o capítulo 2 e compartilhe conosco aqui quais são os pecados que você identificou que o povo estava cometendo nesse tempo. Fruto dessa apostasia vem uma opressão, vem uma correção, vem uma disciplina, vem uma prova. E qual é o objetivo de Deus com tudo isso? Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, que nos arrependamos dos nossos maus caminhos. E claro, uma vez arrependidos, nós temos que saber a quem nós vamos suplicar, quem é que vai vir ao nosso socorro é o próprio Deus. É isso que ele quer, relacionamento. Estejamos juntos, buscando os seus caminhos, andando com ele, obedecendo ao seu chamado, representando os seus princípios e valores aqui na terra. E talvez vocês não tenham nem percebido, mas a gente acabou de usar aquelas três perguntinhas que norteiam o nosso devocional. O que o texto diz, o que ele significa e o que ele significa para mim. Porque a gente viu o que o texto falou. Que a ira de Deus faz com que ele promova a sua justiça e ele permite que após esse momento de pecado, após esse momento de apostasia, que haja uma opressão, uma disciplina, uma correção, uma prova, e tudo isso para nos chamar ao arrependimento. Então, eu quero agora conclamar você a avaliar a situação que você está passando nesse momento. e que você seja chamado ao arrependimento, se você está andando em maus caminhos, que você possa se arrepender e suplicar ao único que pode te socorrer. E sim, uma vez transformados, uma vez arrependidos, suplicando a Deus que é o único que pode nos socorrer, clamando em nome de Jesus, o único nome que nos dá acesso a Deus, a gente vai andar, claro, levantado por Ele, andar nos seus caminhos de retidão, de justiça, de doneidade, de obediência, e com tudo isso, espelhando a presença dEle em nós. Nós vamos gozar de grande galardão, galardão de vida eterna nas regiões celestiais. que esse seja o chamado para a minha e para a sua vida e que possamos prontamente responder a esse chamado, trazendo honra e glória àquele que nos chamou. E de tudo isso, só para a gente encerrar, a gente começa a ver o plano redentor de Deus. Ele já tinha esse plano. E Ele vai dando porções, pequenas encenações, mas quando eu falo encenação, não é encenação teatral, são pequenas expressões em outras circunstâncias. Ele mostra histórias atrás de histórias, aonde a gente vê como vai ser operacionalizado esse plano redentor para o seu povo, para todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. E aí a gente vê Deus mantendo a sua promessa, a sua imutabilidade, e começa a apontar para a obra salvívica de Jesus Cristo. Aqui nesse livro a gente vai ver como Deus operou por meio dos seus juízes. E o verso 16 é a primeira vez que Ele vai mencionar a palavra juízes. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Então os juízes tinham o papel de livrar o povo de Deus. E por fim para que a gente sempre tenha em mente que se estamos andando em desobediência, consciente, inconsciente, sabendo, não sabendo, se estamos em caminhos maus, a gente vai ver que Deus usou povos da região que não foram eliminados durante o tempo de Josué para serem os próprios opressores do povo de Israel. Qual situação da sua vida não está bem resolvida e que pode ser justamente a brecha para que você passe por uma prova? nós queremos orar por você compartilhe o seu pedido de oração compartilhe se você está passando por uma prova de que forma podemos orar por você mas entenda que se estamos andando em maus caminhos Deus nos chama ao arrependimento e ele quer que clamemos pelo seu nome que supliquemos a ele e ele virá ao nosso socorro vamos orar Senhor Deus e amado Pai muito obrigado pela tua palavra essa revelação viva da tua verdade Senhor Deus que ainda que tenha sido escrita tantos anos atrás é aplicável a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que o Senhor Pai possa nos dar discernimento dos nossos próprios caminhos para que saibamos se são caminhos bons ou caminhos maus e em sendo maus que nos arrependamos supliquemos ao Senhor e voltemos aos teus caminhos de retidão justiça obediência e que seja tudo para a honra glória e louvor do teu santo nome ajuda-nos Senhor Deus porque sem ti nada podemos fazer abençoa-nos nessa jornada e que possamos literalmente expressar a tua presença em nós de maneira digna te oramos e agradecemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém meus irmãos um grande abraço e até o nosso próximo encontro com a palavra é an Amém.